Com tudo que vimos até aqui, se conclui que duas famílias vindas da Europa deram origem aos descendentes Fishbone, no sul do Brasil, que devido às crises econômicas europeias, houve busca de novas oportunidades no novo mundo, principalmente ser proprietário de um pedaço de chão. Os imigrantes se estabeleceram no campo, vivendo com uma cultura de subsistência, sendo o excedente comercializado. No passado, o custo de vida no campo era barato, produzindo o seu próprio alimento. Vivia-se com simplicidade e com pouco dinheiro. Mas, com o passar dos anos, a economia no Brasil e no mundo mudou de percurso. O eixo econômico mudou de foco do campo para as cidades. O empobrecimento do campo levou ao êxodo rural, provocando uma urbanização desenfreada. A modernização do campo veio com o bocal de luz, a geladeira, depois o televisor, que foi uma janela para o mundo, levando o homem a querer mais conforto e aumentando o consumo. No campo, no Brasil, especialmente a pequena propriedade, não suportou este custo da modernização. Em 2008, estamos na oitava geração de descendentes fishporn, arraigados em mais de 40 municípios, especialmente nos estados do sul do Brasil. Hoje, a maioria dos descendentes fishporn são mão de obra na cidade. Ao que parece, poucos sublimaram essa condição. O 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 que parece, poucos sublimaram? 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 Amém. 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 Amém.